Eu tô na band O Superman só fica fraco na letra mesmo, porque na hora de dançar, as mulheres e Homens Maravilha estão com tudo. Verão nas Academias de Salvador é sinônimo de aula de ritmos. É hora de aprender as músicas da estação mais quente do ano. O primeiro passo da dança é o do alongamento, pra evitar contusões. Depois, é só aproveitar e... Pessoal, chega aqui novato, a gente passa as músicas, a gente coloca pra poder se enturmar, porque tem muita gente nova, muita gente que não é do estado, que faz as aulas pra gente aqui. Mas a galera daqui da Bahia já tem no sangue. Levando tudo, quebrando tudo, jogando tudo pra cima, pra cima, pra cima. Eu venho pelas duas coisas. Adoro dançar, sim, minha atividade favorita. E é que é muito gostoso. As meninas gostam também quando o cara sabe dançar. Gostam, gostam muito. Fica todo mundo doido. Ah, claro, com certeza. Toda mulher gosta de um cara que rebola gostoso e tudo mais. Cada aula reúne cerca de 30 participantes dessa Academia de Salvador. O mais engraçado é que cada um tem uma opinião sobre a música que vai ser a do Carnaval deste ano. Deixa eu virar, verão. Obrigada, Justiça. Tudo bem. Mas vem cá, não é complicado aprender tanta coreografia? Aqui nada fica difícil, não, sabe? Porque todo mundo gosta de dançar, tá no clima, o professor bala, então... Pensa muito no... Com certeza, ó. Bom estado. Tem algumas que têm uma coreografia um pouco mais elaborada. Mais difícil, difícil não. Você pode dar um pouquinho de vontade, pensar no verão, no clima, no carnaval, tudo bem. Os professores da Trupe Dance destacam ainda que é uma boa forma de perder uns quilinhos. A dança é uma atividade física que, de uma forma lúdica, você consegue queimar calorias, desenvolve a coordenação motora e tonifica os músculos. Com esse ar da Bahia aqui, com esses ensaios, com essa agitação do verão, é pra que a inspiração melhor. E uma curiosidade, a turma que participa das aulas nem sempre é aquela que você encontra no show. Tem uma galera que geralmente não gosta de sair pra dançar na rua, se solta, se extravasa aqui, fazendo a coreografia, dançando pagode, que às vezes não é todo mundo que tem tempo de ir pra um pagode. Jogando tudo pra cima, pra frente, pra frente, Superman ou Mulher Maravilha. O importante é se divertir. Band Folia. É só alegria.